O nome dessa história aqui, desse mangá aqui, é Voltaic Order, ou Ordem Voltaica, que eu acho que fica o nome até melhor, eu acho que ele fica menos complicado, Voltaic Order, é que o Order fica meio estranho de falar, eu acho da hora o Ordem Voltaica, eu achei que ficou um nome estiloso, mas, minha opinião. Essa história é situada em um mundo mágico, anacrônico, meio medieval, steampunk, aqui segundo o autor, existem criaturas diversas e pessoas com poderes, criaturas diversas e pessoas com poderes não tão bem, ah tá, não tão bem intencionadas, por isso temos a organização Faizão Esmeralda, é um império de agências, a organização é um império? De agências que trabalham para manter a paz no mundo, ah, entendi, é tipo uma multinacional, sei lá. Localizado na cidade Esmeralda de Oz, acompanhamos Flynn Bifrost, um jovem de 18 anos com poderes mágicos arcanos, que lhe foram concedidos ao ser misteriosamente acertado por um raio. Agora, recém-formado e contratado como agente mágico, ele é um exímio arqueólogo e combatente, saindo em missões, salvando pessoas e presenciando o sobrenatural. Mas ele descobre que a agência de controle mágico não é tão honesta quanto ele pensava, e começa a investigar o alto conselho, alto tá, alto conselho, sei lá, acho que é com L aqui, porque é o alto conselho, é o conselho que está lá no alto, e não alto de automático, de próprio. Enfim, conselho de bruxos, superpoderosos e influentes que nenhuma nação teria coragem de ir contra, tanto em batalha quanto em diplomacia, ao mesmo tempo tendo a descobrir a origem de seus poderes. Beleza, a gente tem aqui claramente a divisão para uma série, né, alguma história um pouco mais longa. Quando a gente está falando de série, eu sempre falo aqui para a gente tentar ir mais direto ao ponto, ainda que seja uma série, a gente coloca os elementos que a gente quer colocar, mas tenta ir direto ao ponto para a história não se estender muito, a ponto de talvez perder o leitor, porque ela não parece estar indo para o rumo dela. A gente tem aqui dois objetivos centrais, né. Um objetivo é conhecer um pouco mais do passado do Flynn e entender como é que ele conseguiu esses poderes, então não é bem conhecer o passado, mas é entender o que aconteceu no passado para que ele possa ganhar esses poderes, apesar de que, pelo que eu entendi, já existem pessoas poderosas mesmo no mundo, com superpoderes, etc. Enfim, então isso seria mais normal. O outro objetivo, e aí sim o objetivo mais tchan, digamos assim, mais central para a trama, que é o objetivo que a gente imagina que vai concluir a trama quando esse objetivo for concluído, é o de talvez derrubar essa agência ou algo do tipo, né. Então a gente tem toda uma caminhada onde o Flynn, ele faz parte dessa agência, ele descobre ali alguns podres, ele começa a investigar, ele decide derrubar a agência e ele derruba a agência. Então a gente já tem uma caminhada da história completa aqui. O que eu acho que é interessante é a gente intercalar a própria jornada de descobrimento dos poderes do Flynn nessa mesma jornada que ele vai fazer. Talvez ele descubra os poderes da empresa lá que ele está, da organização, exatamente quando ele está buscando a origem dos poderes dele, de modo que uma trama interliga a outra e a gente parece estar indo no mesmo sentido, mesmo que sejam dois objetivos supostamente diferentes. Eu quero dizer, o Flynn, ele vai buscar derrubar a sua organização. Ele não pode, de repente, parar como se fosse um jogo, né. Em jogo a gente geralmente tem isso. Você tem a quest principal do jogo e você tem sidequests. E a sidequests muitas vezes tem níveis de importância, né. Você tem missões mais importantes e sidequests maiores. Você tem sidequests de, ah, leva aqui essa carta para o meu sogro. Enfim, o que eu quero dizer é que quando a gente está trabalhando num jogo, beleza, existe uma licença poética no jogo de que você entende que o cara está no meio de uma quest onde ele precisa salvar o mundo e ele para para entregar a carta para o sogro de alguém, né. Ele para aquela missão extremamente urgente para fazer isso, porque não existe muitas vezes esse senso de urgência mesmo dentro do jogo para poder te dar uma liberdade maior de explorar, de conhecer o mundo, de se aventurar ali, né. Se o jogo tivesse necessidade de tempo mesmo, provavelmente seria muito complicado de você jogar, porque você teria que ficar deixando várias coisas de lado para poder seguir um certo ritmo ali. E esse ritmo da história poderia não condizer com o seu ritmo de jogabilidade. E aí a coisa fica... Eu tenho certeza que algum jogo deve ter pensado em fazer isso e provavelmente viu que não dava muito certo. Mas quando a gente está falando de uma história, a coisa é diferente. Porque daí a gente está tentando tratar os personagens como pessoas vivem naquele mundo e não como pessoas sendo controladas por jogadores que vivem em um outro mundo. Eu quero dizer aqui, o Oz ele não... O Oz não, o Flynn. A cidade chama Oz. O Flynn, ele não pode estar buscando, investigando a organização e de repente ele fala Hum, hoje é terça-feira? Hoje é dia de descobrir um pouco mais sobre os meus poderes. Na quinta eu volto a investigar a organização. Sabe, ele não pode ter esse alt-tab no objetivo dele ali, principalmente quando é um objetivo muito grande e que ele está muito focado na quinta. Então quanto mais focado ele está, mais ele tem que seguir rumo àquele objetivo. E beleza, quando o objetivo é algo mais espaçado, você consegue introduzir certas outras tramas no meio porque talvez o objetivo que esse personagem está buscando, ele não é o objetivo que se ele correr atrás ele realiza ele no próximo passo. Eu quero dizer, tem objetivos e coisas que precisam de tempo, demandam tempo, demandam ali um certo espaço e nesse espaço natural que aquele objetivo demanda, dá para sim fazer outros acontecimentos, outras coisas, etc. Porém, isso muitas vezes faz com que a história acabe caindo numa certa cadência e se esses outros objetivos, se essas outras sidequests colocadas naquele meio tempo ali não forem interessantes o bastante com certeza você vai perdendo leitores até retomar a trama principal para os leitores que pelo menos estavam mais interessados naquela trama que é geralmente onde a gente está mais interessado em saber a história de verdade que está sendo contada ali. Então, nesse caso aqui, o que eu diria é tentar intercalar esses dois objetivos de modo que descobrir ali mais sobre a agência também faz com que ele descubra mais sobre os seus poderes Então, o objetivo dele inicialmente, ah, eu quero descobrir um pouco como é que eu ganhei meus poderes Ele pode começar já com esse objetivo e de repente a história já começa ele já tendo algumas informações já investigando alguma pista, já fazendo alguma coisa e tal E aí, no meio dessa investigação, ele acaba entrando com esse novo objetivo que seria descobrir mais sobre a organização e se é algo que ele dedicou muito à vida dele em relação a isso e acreditava muito faz sentido com que isso ganhe um novo grau de importância para ele E se isso está interligado com o objetivo que ele já vinha buscando antes então faz mais sentido ainda ele se engajar ainda mais nessa empreitada E aí o leitor consegue comprar todas essas motivações Claro, isso necessita de um certo espaço de tempo E aí, quando eu digo espaço de tempo, é para você conseguir desenvolver todas essas etapas na trama de maneira que, por exemplo, se a ideia do autor é que o próprio leitor entenda a organização como algo bom por um tempo para que o próprio leitor tenha o mesmo choque que o Flynn vai ter quando descobrir que, peraí, essa agência não é tão boa assim ela está envolvendo algumas coisas Então você precisa de um certo tempo de história para que o leitor crie essa visão de que, ah não, a agência é boa E aí depois ele quebra essa visão É muito parecido com o que acontece em Degree Man Não sei se as pessoas aí conhecem Não é um mangá anime muito conhecido Mas no Degree Man você acompanha exatamente durante muitos capítulos ou episódios uma agência, uma organização e tal E aquilo fica ali realmente colocado como algo positivo, algo bom Até que lá na frente você vai descobrir que existem ali alguns problemas estruturais ali na diretoria, etc, nessas coisas assim E aí você vai ter uma visão e vai quebrar um pouco aquela visão que você tinha ali naquele status quo que estava mantido na história Que é um pouco o que acontece em Naruto também A gente tem muita visão de que Konoha é algo bom porque a vila principal é a vila dos protagonistas, etc E depois, conforme você vai avançando na história de Naruto você vai vendo que Konoha é uma das vilas mais desgraçadas que existem no mundo de Naruto que ela só faz bosta, só faz merda aquela vila E tem muito vilão lá dentro que é de Konoha que fez muita maldade com outras vilas Então é interessante essa quebra Só que pra que o leitor sinta essa quebra obviamente ele precisa de um tempo sendo enganado digamos assim, o tempo que ele vai ver ali aquela versão que vai ser quebrada depois Porque se o protagonista no capítulo 1 ele está na agência e no capítulo 2 ele descobre que ela é má o leitor não teve tempo de se habituar com a versão de pera, essa agência é boa E aí ele não vai ter um choque pra quando for falar, ah, essa agência é má E aí isso novamente exige um certo número de páginas uma quantidade de coisas que ele vai ler E aí cabe ao autor conseguir fazer todo esse caminho até ter isso ser interessante já que durante esse caminho o protagonista tecnicamente não vai estar buscando esse objetivo verdadeiro vou chamar assim da história, que é de desmascarar a agência Aí tem que fazer ele estar engajado no objetivo talvez de descobrir mais sobre os poderes dele e esse objetivo ser suficientemente interessante pra manter o leitor engajado até ter essa quebra de expectativa E aí E aí E aí E aí Obrigado.